Música Pesquisadora ONG Lauha Mutuk Elisaria Febe Gomes declara Povo no nação timor-leste não é fiscal ameaçado Tamba governo depende ali o fundo petrolífero Não é a receita selo que ajuda o fundo minerai Mas que fundo refere a uma bilhão sanulores ingrito Não cada time o governo fote bilhão do fundo refere Se isso não é a transição, não é o financiamento, não é o financiamento Dois bilhões, dois bilhões, depois se torcer a sua atenção Isso é o fundo de barra em arco fiscal A gente fala que o desenvolvimento é um processo Tamba o desenvolvimento é um projeto Tamba o desenvolvimento é um projeto Tamba o desenvolvimento é um projeto O desenvolvimento é um processo Quero dizer que tem que ir a dormir A análise do sistema que vai ter o programa fiscal A análise do sistema que vai ter a estrutura fiscal Quero dizer que O desenvolvimento é maior prioridade O que é o desenvolvimento é um assunto O sistema que vai ter a incerteza O mundo está sempre contra o projeto de Tassimane O mundo está sempre contra o projeto de Tassimane O governo é um��'o mais académ O governo está sempre contra o governo Não vai ter dinheiro O governo está sempre contra o governo O governo está sempre contra o governo A gente tem benefícios para a população, o impacto para a população, o risco para a população, e a continuação. Os recursos não são elevados, mas não precisam ser torcedor, não precisam ser trocados. A gente não tem a exportação, mas pelo menos a gente não tem a condição, a gente não tem o consumo doméstico, não tem a importação. A gente tem o que liga o desmantelar são minas e acompanhar o investimento, o governo do Timor-Leste, o Ministério do Finanças, declara, o Estado do Timor-Leste se gerade for crise economia, também a outra receita se um custo de substituir o fundo petrolífero. Antes do governo do nosso Ministério do Finanças, declara, o Timor-Leste se for crise economia, também a companhia Santos se para a ONU exploração minas e acompanhar o investimento em um solo para a população. Não é bem o imposto, refere a desmantelar. A Autoridade Nacional Petróleo e Mineralismos declara que o governo FOTI, o governo FOTI, o Parlamento Nacional, aprova cada tinta, o financiamento da máquina Estado.